Temos repetido incessantemente que o TI maior, lançado pelo governo federal, depois de muitos anos de omissão governamental, surgiu como uma política pública para o setor, gerando grandes expectativas positivas e acreditamos que com as correções de rumo necessárias, ele deve ser fortalecido e sua continuidade garantida no próximo governo, sob pena de retrocedermos, frustrando nossas expectativas. Precisamos de compromissos claros com investimentos em TI para que as perspectivas de uma indústria competitiva e inovadora não sejam uma mera retórica. Esperamos dos candidatos que apresentem definições claras sobre os recursos que serão investidos e principalmente sobre a continuidade dos projetos já iniciados.